E aí galera do canal, beleza? Aqui com vocês, Vícios. É o seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí um mega smartphone que eu comprei da Xiaomi, o Mi 9. Sério, esse smartphone é top. E eu vou mostrar o pacote pra vocês. Esse aqui é o pacote que nós vamos estar abrindo aí. Fica no vídeo aí e já deixa o like e se inscreva no canal. Fui! Então vamos lá galera, pra ver se não tem um tijolo nesse pacote que veio da China. Já estou com a minha tesoura aqui do lado e vou abrir aqui o nosso pacote. Como vocês podem ver, ele veio bem embalado, ele vem com um plástico aqui envolto nele. Que realmente protege bem aqui o nosso smartphone. Então galera, tá aqui a nossa máquina. Como vocês podem ver, ele veio aqui totalmente lacrado. Essa versão aqui é global versão, né? Sempre que você pedir o seu smartphone aí, procura a versão global, pra você não ter problema aí com os sinais de internet aqui no Brasil e também com a linguagem que o smartphone vem. E eu gostei dessa caixa, hein? Caixa simples, mas diferenciada na questão dessa cor aqui, desse degradê. Vamos dizer assim. E também no meu pacote, eu já pedi aqui uma película aqui da Glass Pro, pra proteger aí o nosso smartphone. Muito bem embalado e muito bem enviado e recebido. Vamos abrir ele agora, né? Tem uma caixinha, depois a gente vai abrir ela. Gostei. Uau! E aqui está o meu smartphone. Eu não sei se vocês conseguem pegar esse brilho. Eu pedi o azul. Muito lindo. E ele é leve também e fino. Curti. Bom, vamos continuar pra ver o que tem mais. Aqui dentro da caixinha, ó. Temos o carregador. O carregador que vem é o de 18 volts e um cabinho USB tipo C. E é só isso que vem na caixa. E agora eu vou estar abrindo essa outra caixinha aqui. Pra ver o que seria. Ei, rapaz. Já vi que eu não sou bom de abrir caixa. Abre por aqui, pessoal. Ele vem. Olha que legal, ó. Ele vem nos manuais. Dois manuais aí. Se você comprou a versão certa, provavelmente, no caso a global, ele vem aqui em português, como vocês estão vendo. Ele vem em vários idiomas. E é exatamente por isso que a versão global é tão importante na hora de pedir o seu smartphone. E aqui, vem um conectorzinho aqui. Pra nós conectar aqui um fone de ouvido ou microfone, enfim. Porque o nosso smartphone não vem entrada P2. E também vem um grampo pra nós estar abrindo aí o compartimento dos cartões SD. Curti. E essa aqui é a case que vem padrão, né? Do smartphone da Xiaomi mandar uma case pra proteger aí o nosso smartphone. Gostei. Bonita. Junto com vocês aí agora, eu vou estar arrancando a nossa película aqui pra dar uma olhada nessa tela dele. Pessoal, essa tela aqui que ele vem, é uma tela AMOLED, tá? Com 16 milhões de cores. E ele vem já com Gorilla Glass 6 aqui pra proteger em caso de queda. A resolução da tela é 1080x2340 pixels. E o tamanho da tela é 6.39 polegadas. Vou vir aqui pra te mostrar a câmera dele agora. Como vocês podem ver, é um celular bem bonito e tem um degradê aqui top. E um detalhe aqui na câmera, galera, ó. Que ele já tem um certo salto, tá vendo? Um relevo, vamos dizer assim. E esse smartphone conta com três câmeras. A primeira é de 48 megapixels. A segunda é de 16 megapixels. E a terceira é de 12 megapixels. Aqui também na parte de trás, nós temos aqui, ó. Um flash que é um dual LED. E é uma câmera muito boa mesmo. Depois eu vou fazer mais testes aí pra mostrar pra vocês. E na parte da frente, temos outra câmera. Que fica aqui nessa parte em formato de gota. Essa câmera aqui é de 20 megapixels. E a abertura dela é F2. Uma câmera muito legal mesmo. Nós temos aqui a saída do alto-falante. E a entrada do carregador tipo C. Inclusive, o carregador que vem nele aqui é de 18 watts. E esse smartphone aqui, ele tem carregamento por indução. Aquele que você coloca dentro de uma plataforma e ele carrega através tipo de um wireless, vamos dizer assim. Aqui do lado nós temos um botão que provavelmente é aquele botão que assona o Google, sabe? Que a gente fala com o Google e tal e faz pesquisas. E dá pra adicionar funções pelo que eu vi nesse botão aqui da lateral. Aqui é onde nós abrimos pra colocar aqui o nosso chip no smartphone. Do outro lado, nós temos o botão Power, o botão de volume mais e volume menos. Esse smartphone aqui na parte de cima, conta com uma coisa interessante. Que é o sensor de infla vermelho. Nessa parte aqui, ó. O que não tem nos outros smartphones. Isso aí possibilita você ligar e desligar componentes aí da sua casa. Depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar mais essa função que eu curto muito na Xiaomi. Galera, esse smartphone aqui, ele conta com uma bateria de lítio de 3.300 mAh. Talvez aí não seja o suficiente para alguns gamers aí que gostam de usar bastante em jogos essa bateria. Mas pra mim que tem um uso casual, provavelmente a bateria vai aguentar num dia tranquilamente sem estar usando um carregador. Pessoal, falando aqui da parte técnica. Ele tem um chipset Snapdragon 855. A arquitetura dele é 64 bits. A GPU dele pra rodar os seus jogos aí é uma Adreno 640. Tem 6 GB de RAM. Esse que eu comprei tem 64 GB apenas, que é o suficiente pro meu uso. Mas se você aí precisa de mais memória, já compra o de 128, pois ele não tem memória expandida. Então galera, acredito que eu já falei um pouco do smartphone, mas eu vou deixar toda a especificação dele e as características deles no comentário pra vocês darem uma olhada. Vamos ligar ele aqui pra dar uma olhada. Aqui galera, coloquei já a minha senha do Wi-Fi e alguns dados aqui. Estou agora colocando a minha senha. E a minha senha vai ser por digital. Então eu vou colocar aqui entendido. E ele vai pedir pra mim colocar aqui o meu dedo sobre a digital pra estar gravando ela. Detalhe que o sensor de digital desse smartphone, ao contrário dos outros que eram aqui atrás ou aqui na frente em algum modo, ele é diretamente na tela. Então eu vou pressionar aqui na tela, até ele pegar aqui toda a extensão do meu dedo. Quando ele conseguir pegar toda a extensão do meu dedo, eu vou dar concluir. Vamos pegar aqui a home padrão. E pronto. Aqui está o meu smartphone. Pra finalizar o vídeo aqui, vamos só ver aqui como é que fica a digital. Como vocês podem ver, aparece aqui a digital. Eu só vou colocar o meu dedo em cima. E ele abre mais uma vez. Coloquei o dedo em cima, ele abre. É muito rápido. Deu errado, deu certo. Curtir. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E cola comigo, que eu te passo de ano. Não, amor, não é agora. Calma, calma. Calma, eu vou falar. Na hora que for, eu vou fazer assim pra você jogar, tá? Eu vou fazer assim, escuta. Eu vou fazer assim, ó. Aí você sabe quem vai jogar. Beleza? Calma. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL